Júnior Golden Hands Cabeleiro, desde 2001, cortes masculinos, na rua Trajano Roberto Ferreira, número 142 do bairro São Bento, próximo ao Peba Motos, telefone 96956937, a cada novo visual, uma nova sensação. Mais um Prada da Casa, figura conhecida, Jackson e Jaderson, estão montando dupla, hoje é o lançamento da dupla aqui na Zona, é verdade isso aí, Jackson? Zona 10. Zona 10, com certeza, recebemos o convite do meu amigo, estamos aqui na Zona 10, estamos com a força também, estamos com o nosso equipamento também aqui, e a pegada também, pegada geradores, todo mundo trabalhando junto aí, e hoje o show está sendo um sucesso, graças a Deus, muita gente. Muita gente, e o Jaderson também foi, viu tudo isso aí? Não, com certeza a gente está aí, dando aquela força especial ao pessoal da Zona 10, agradecer ao Fernando, né, por essa oportunidade, a gente está aí mostrando o trabalho. Hoje é o lançamento oficial da dupla. Jackson e Jaderson, sucesso, tem música nova, vai? Remaked. Tem música nova, né, Jaderson? Olhos dos Olhos é o carro-chefe do nosso CD. Tem uma palhinha pra nós? Vai lá. Olhos dos Olhos, a gente entender, que eles choram, que estão cansados de tanto sofrer. Rasga! É isso aí, Jackson e Jaderson, mas vamos aproveitar o momento, que perdemos o nosso Zé Rico, nossa palhinha para o Brasil, o talento do Jaderson na imitação. Deixe essa vontade dividida, quero estar na sua vida, caminhar no seu caminho. Trago esta verdade quase louca, libertar no beijo a boca, quando o sol amanhecer. Esse é Jackson e Jaderson. Ô, Jackson, o vídeo que você gravou com o Jaderson, com imitações, está aí, a última vez que eu vi, está aí, 35 mil visualizações. Já está aí quantos? 250 mil. Eu menti, 150 mil, desculpa, mas já está aí 250 mil. E como que faz para o pessoal que está vendo o vídeo da TV Planalto para acessar esse vídeo e ver o talento do Jaderson? É só acessar lá no YouTube, melhores imitações de Eduardo Costa e outros artistas. Aí, essa fera, bicho, é o lançamento da dupla Jackson e Jaderson na TV Planalto e Zona 10.